Vamos ver a matéria sobre a fratura no fêmur e no quadril. Olá, doutor Anelo! A Flávia quer saber sobre a fratura no fêmur e a colocação de pino. Bom, Flávia, fratura de fêmur nada mais é que o osso longo do corpo humano, onde ele se quebra, onde há uma fratura. Então, tem vários tipos de fratura. Esse exemplo que eu vou dar é do meio do fêmur, na parte diafisária do fêmur. Pode ocorrer uma fratura e onde o médico, principalmente a opção do médico, é uma haste intramedular, é um metal, é um aço metálico que coloca dentro do fêmur. Estamos vendo aqui, na radiografia, a fratura do fêmur, né? E aqui, a colocação do pino dentro da perna. E é bloqueado embaixo com o parafuso e também em cima com outro parafuso. É uma cirurgia segura e que dá bons resultados. O Valdir de São Paulo fez uma pergunta sobre a fratura no quadril. Valdir, a fratura do quadril é a famosa quebradura das cadeiras. Ou seja, aqui é o encaixe da bacia com o quadril. Então, muitas vezes, a pessoa sofre uma fratura na região da cabeça do fêmur. Ou ela quebra o colo do fêmur, ou uma fratura transtrocanteriana do fêmur. São dois tipos de fraturas. E essas fraturas são cirúrgicas, têm que ser operadas, principalmente em pessoas de idade. É colocado placas, parafusos ou próteses. A recuperação dessas fraturas de quadril demora, em média, de 60 a 90 dias de consolidação. Tem que começar a andar com duas muletas ou andadores, tá? E depois, conforme vai passando o tempo, vai soltando essas muletas. A Jaqueline, de 22 anos, começou a jogar tênis agora. Ela quer saber as desvantagens desse esporte sobre as suas articulações. Jaqueline, as doenças do tenista são principalmente duas. A dor no cotovelo e a dor no punho. A dor no cotovelo se chama epicondilite. E a do punho, as tendinites, ou as leves. Isso está relacionado com a forma de você praticar o esporte. Às vezes, você está ou batendo na bola erradamente, ou a sua raquete está muito dura para você. A epicondilite é uma dor nos epicôndilos do cotovelo. É uma dor de esforço físico repetitivo. Principalmente, a nível dessa articulação. As tendinites, os tendões dos músculos, eles inflamam, causando uma dor insuportável. Continuem mandando suas perguntas. Porque só aqui vocês encontram essas dicas, nos Segredos da Mulher. É com você, Roseli.